Uma amizade entre um animal selvagem e um homem é algo raro de se ver. Torna-se ainda mais raro a amizade entre um ser humano e uma girafa. Muitas vezes, diante das coisas que nos acontecem na vida, são os animais que estão à nossa volta que nos oferecem o conforto que precisamos. Agora, indo ainda mais além, imagine o quão grandioso se torna o vínculo entre um animal e uma pessoa que lhe ofereceu uma segunda chance de viver. Muito provavelmente, esta seria uma ligação que facilmente duraria por muito e muito tempo e que dificilmente seria desfeita. Recentemente, um vídeo que começou a circular na internet fez com que muitos internautas ficassem com os olhos cheios de lágrimas. Isso porque, nas imagens que acabaram se tornando virais, uma girafa se aproxima de seu cuidador para se despedir, recebendo dele um carinhoso beijo. Mas por que os dois estão se despedindo? O homem, chamado Mário Elis, que tem 54 anos, foi diagnosticado com câncer e a doença já estava em estágio terminal. De alguma forma, muito provavelmente, pela ausência de Mário nos cuidados do animal, a bela girafa sabia que aquela seria a última vez que eles iriam se ver, que logo o homem não estaria mais ali. Talvez tenha sido o instinto. A girafa vive em um zoológico na Holanda e para se despedir, o homem foi de maca até lá, local onde ele cuidou da girafa por mais de 25 anos. Ele literalmente salvou a vida dela e a girafa se sentia na obrigação de agradecê-lo por tudo. Colocando sua maca perto da grade, as girafas vão se aproximando até que uma delas chega e não sai mais. Ela então recebe um beijo de Mário, uma despedida que emociona todos os que estão em volta assistindo a essa cena. O que vocês acharam desse vídeo? Aí na descrição está o nosso Facebook e Instagram. Então vai lá e segue a gente e confira mais conteúdos desse tipo. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E na tela está aparecendo um outro vídeo bem legal para você. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!